Pela primeira vez em França, seis ONGs lançaram um processo legal contra o Estado para exigir o fim dos chamados controlos de identidade facial, uma prática aleatória que consideram ser aplicada sistematicamente de forma discriminatória pela polícia. O governo francês tem quatro meses para responder. Caso contrário, as ONGs podem reclamar à Justiça que interceda para obrigar o Executivo a pôr fim a este tipo de controlos. É humilhante não só de ser controlado porque é de raça negra ou árabe, mas também de o ser de forma recorrente, uma ou duas vezes por dia, cinco vezes por semana. A ação legal lançada pelas ONGs, entre as quais se conta a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, acontece depois de uma série de casos nos quais acusações de violência policial, se misturaram com denúncias de racismo, o mais mediático dos quais há agressão em novembro contra o produtor de música de raça negra Michel Zéclair. Cada vez que alguém diz controlos faciais, vão ser postos milhares de controlos de identidade no caso de controlos discriminatórios. A polícia não é discriminatória, nem efetua perfis raciais. Um estudo de 2009 revelou que em França, pessoas de raça negra ou origem árabe eram controladas seis a oito vezes mais do que pessoas brancas. Em 2017, outro relatório concluía que um jovem visto como negro ou árabe tem uma probabilidade de 20 vezes mais elevada de ser controlado pela polícia. Obrigado.